Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na paz? Espero que sim, né? Se Deus quiser. Hoje caiu uma chuvinha aí, né? E junto com essa chuva, foi embora aquele sol bonito que estava ontem e esfriou bastante a temperatura, né? E nisso, pessoal, eu vou aproveitar e trazer três dicas para vocês aí, tá? Para não falhar com os nossos peixes, as nossas tilápias, principalmente, né? Com as carpas. A gente sabe que é necessário ter esses cuidados, né? Ali o lago das matrizes, as tilapinhas estão comendo bem, né? Está bem mais lenta ali a alimentação delas, porém elas estão se alimentando ainda. Já já isso vai parar totalmente aí, isso para mesmo, tá? Se joga ração, ração realmente vai ficar na água. Por enquanto elas ainda estão comendo um pouco ainda, tá certo, pessoal? Então vamos lá para essas dicas aí. Nosso primeiro tema vai ser o manuseio, certo? Pessoal, vamos lá. Eu sempre falo isso para vocês, tá? Vou reforçar. Não manuseie os peixes sem necessidade, tá bom? Não vai manusear lá porque você acha que seu peixe não está comendo. Nossa, morreu. Ah, aconteceu alguma coisa. Não, não. Não acontece. É normal o metabolismo da tilápia, do peixe, do peixe em geral, ficar mais lento no frio, tá bom? A tilápia aí com a água 15, 16 graus, ela para de comer mesmo. Ela para de comer, tá? Então, se você vê que seu peixe não está comendo, não é essa a solução. Não vá manusear. Se você manusear, você vai trazer mais estresse para o peixe, tá? O peixe estressado, imunidade baixa, com certeza vai acarretar aí em doenças, tá? Em fungos, parasitas, coisas que não são boas para a saúde do nosso peixe, tá? Aí sim vai trazer o peixe à morte, tá certo? Então, não vamos mexer no peixe no frio, tá? Em hipótese alguma. Mexer se realmente for necessário, tá? Se for para fazer uma limpeza, uma troca parcial da água, só se estiver realmente em estado crítico. Fora isso, vamos botar o filtro para funcionar, tá? Vamos aspirar o fundo da caixa, o fundo do seu sistema, do seu tanque lona, com a mangueira. É muito mais fácil aí do que você querer secar essa caixa, esse sistema, colocar esses peixes em baldes, em bacias aí, e acabar trazendo estresse. Não estresse o seu peixe no frio, beleza? Vamos para a segunda? Vai ser relacionado à alimentação, tá certo? Já falei também para vocês em vídeos anteriores, tá? Usem comida de qualidade, usem comida boa, né? De uma marca de boa procedência, para que os peixes se alimentarem bem. Capriche nessa alimentação, enquanto é verão, enquanto está calor, para quando chegar no frio, nessa época de frio agora, o seu peixe se alimentar desse peso, dessa massa corpórea que ele ganhou, dessa gordura que ele guardou durante o verão, tá bom? E a dica vai ser o quê? Não exceda a quantidade de ração para os seus peixes no frio, tá? Diminui, pode diminuir com certeza, tá bom? A gente vai esquecer aquela tabelinha de 4, 5% da biomassa e a gente vai alimentar no olho. Jogou, tem que comer. Não comeu, tá certo? Não deixe essa ração lá. Passou meia horinha, 40 minutos, pode passar a peneirinha e tirar essa ração. Não deixe essa ração lá, porque essa ração vai afundar e vai trazer sujeira para a sua água. E obviamente, trazer sujeira, a gente vai aumentar a amônia, a gente vai aumentar os níveis de nitrito, vai alterar o nível de pH da água. Isso não é bom. Isso aí também vai acarretar doenças. E no frio, o peixe não pode ver doença, tá? A sua tilápia não pode ver doença, tá certo? Então, vamos cuidar da alimentação, diminua a ração, não deixe ração sobrando na água, bote o filtro para limpar todas essas impurezas, tá certo? Pessoal, o nosso terceiro fator aí, nossa terceira dica vai ser relacionado a isso aqui, tá? Como subir a temperatura? O que eu posso usar para subir a temperatura e por que a temperatura é tão importante? Pessoal, para matar todos os nossos problemas aí, a gente precisaria só aquecer a água. Resolveria todos esses problemas anteriores aí, certo? Por quê, pessoal? A gente até agora está falando do frio, certo? Porque o peixe não come bem no frio, o peixe fica suscetível a doenças no frio, certo? Então, para isso, a gente precisaria subir essa temperatura, né? E tem várias formas de subir a temperatura, porém a gente tem que ver o custo-benefício de cada uma, né? E uma das ideias que eu utilizo aqui, vocês sabem, já falei para vocês, é a estufa, tá bom? E tem outras também, a gente pode usar alguns tipos de aquecedores de água, né? A gente pode usar energia solar, aquelas placas de energia solar, a gente pode colocar algumas serpentinas, pode usar aquecedor elétrico, né? Porém, tem que ver o custo-benefício para a gente ver o que compensa, né? Nesses vídeos aí que eu tenho colocado, muitas pessoas comentam, a gente vai aprendendo junto com as pessoas que acompanham a gente, né? A gente tenta ensinar, passar as informações e as pessoas também passam informações e ensinam a gente ao mesmo tempo, tá certo? Quero mandar um abração aí para o Sérgio Santos, sempre está mandando uns comentários aí, dando algumas dicas, né? Do que acontece com ele também. Para o Alucard, abração para o Alucard, né? Santa Caixinha, Paulo Santa Caixinha, um abraço. Valeu também, tá pessoal? Todos vocês aí que comentam, né? Isso é muito bom, a gente troca experiência e vai evoluindo. Como a gente vai subir essa temperatura? Podemos utilizar uma estufa, essa estufa aqui é muito legal, tá? É muito legal, porém a estufa, falo para vocês, Utiliza para quem tem um sistema de recirculação, tá bom? Renovação de água não é tão eficaz, tá? Essa semana eu alterei ali o meu sistema, montei o meu filtro dentro aqui da minha estufa E tirei a minha água de renovação que vinha do lago para dentro da estufa. Agora está só com o filtro, tá? Tem um vídeo aí explicando quanto que eu gastei para fazer essa estufa, né? Qual o valor certinho da estufa. Eu gastei R$500, mais ou menos, tá? Na época, aqui dentro dessa estufa, dá para colocar 4 caixas de 1.000 litros, tá bom? Então fica aí, para quem mais ou menos, para ter uma noção aí, Quem queria em caixa d'água, dá para colocar 4 caixas de 1.000 litros desse tamanho. Então você pode fazer menor, ou se tem mais caixas, pode fazer desse tamanho ou maior. A gente pode usar aqueles aquecedores, né? No mercado, ele vende bastante aqueles aquecedores de água, Porém, tem que saber a potência, ver o custo da energia, tá? Para mim, hoje, o que eu acho que sai mais em conta, mais eficaz, É tentar fazer o aquecimento da água assim, com a estufa, tá? Eu estou mudando o sistema, essa semana eu vou estar postando essas novidades aí do meu sistema que eu mudei, tá? Estou terminando de instalar ali o filtro. Terminando, eu vou mudar o meu sistema de aquecimento da água, tá? Vamos deixar a nossa água acima de 26 graus, tá? 26 para cima é o ideal. Se você não conseguir deixar acima dos 26, Vamos tentar ali deixar a nossa água acima dos 22, 23, 24, Quanto mais quente, melhor, tá bom? Lembrando que 22 graus ainda é frio, o peixe vai comer pouco. Então o ideal aí é a gente deixar essa água aí realmente acima de 26 graus, tá? O mais próximo possível, tá? Se os peixes não vão parar de comer e não vão adoecer, tá? Aqueceu a água, a gente vai solucionar todo o problema de uma vez. Tá certo? A gente vai poder manusear o peixe, a gente vai poder alimentar melhor o peixe. O peixe não vai parar de se desenvolver no inverno. Tá certo, pessoal? É isso aí. Hoje vamos conversarmos um pouquinho disso, tá? O tempo está bem frio, hoje eu não vou manusear muito os peixes ali, igual eu falei para você. Vou só alimentar mesmo, tá? Quero agradecer de coração todos vocês aí que acompanham a gente, todo mundo que é inscrito, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer, trazer informações, aprendizagens também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Fique com Deus e até o próximo vídeo aí, gente. Abraço, hein? Fique com Deus e até o próximo vídeo.